Bora que bora, mapa na tela pra vocês, é o primeiro, e a gente já vê aquele bem tradicional de zona estratégica, né, Eboleira? Esse aqui é brabo também, hein? É, Bruno, é isso aí, zona estratégica, então, primeiro set a ser jogado. Vamos ficar ligado aí, daqui a pouquinho, o que a galera vai trazer de comp, Bruno? Porque o negócio é insano, meus amigos, Anel de Fogo é o mapa pra gente descobrir agora o que vai ter, será que vai ter alterações, VTzinho aparecendo ali agora, Bruno. É, o Fire Crow por parte da Chasmac Gaming, e aqui embaixo o VT por parte da Melanclash, bora pra cima, bora ver quem vai levar a boa, dois personagens absurdos, né, de cada time, né, Eboleira? Isso aí, Bruno, dois personagens icônicos aí já do nosso cenário, VTzinho aí conhecido como o brabo do minigame, Fire Crow também, personalidade icônica também do nosso Brawl Stars, dois excelentes jogadores, Brunão, vamos ver o que vai rolar, já tem os bans aí. Exatamente, os bans já estão na tela, Chasmac, Bunny, o Lola, Spike e Ruffs pra vocês aí, hein? Clash Milan banindo o Janetona, a Bonnie e o Coronel Rufo, o Janete não passou em nada, hein, Brunão? Exatamente, real, tá aí, ó, não passou a Janetinha, não tá, até não vira fácil, não. Ó, o que tá passando é a Penny, Rebola, aparecendo ali, sempre que não é banida aparece, né? É, a Penny tá aparecendo bem demais, né, Brunão, quando tá sendo escolhida, quando não tá no ban, tem aparecido e aparecido bem. Vamos vendo ali, ó, Bairão da Zoeira, Penny, Crousão, agora vai vir dois piques pro lado da Chasmac, o que vai rolar de composição, o Crow aparecendo de novo, hein, faz tempo que eu não vi um Crow aqui no Anel de Fogo. É isso aí, bora lá, vamos ver o que acontece, rapazes, tá ali, ó, Crousão por parte da Chasmac, também pega o Crow, ó, o Crow aparecendo de novo, Rebola, tá absurdo, né? É, a galera gostando, né, Brunão, aparecendo bem, nosso querido Carlinhos, como que vamos agora, último pique pro lado da Chasmac. É isso aí, então bora lá, vamos ver o que a Chasmac vai pegar aí no último, e o que a Milan, Boa, Reboleira, Boa, Boa. Boa apareceu bastante também hoje, com o Pintão já fechada, Crowzinho, Carlinhos e o nosso querido Boa, e aí do outro lado, Bairão, Penny, e aí tá na escolha daqui do que vai acontecer agora, hein? Último pique, pique seis, Brunão. Exatamente, é agora, é o último pra fechar, o que será que traz ali agora? Darylzão, Reboleira. Darylzão, Brunão, vamos ver os avanços do Darylzão se vão dar bom, né? A gente sabe que o Darylzão dá aquele estrago, a gente viu já, foi a Chasmac, né, que fez boas partidas com ele, né, no Besouros Brigões, vamos ver, meus amigos, se eles vão agora se defender bem do Daryl, né? Agora é contra. Exatamente, vamos ver, vamos ver o que acontece, tá aí na tela pra vocês, começa o jogo, tá na tela, Chasmac de azul, Milan de vermelho, Edinho, P.E.K.K.A e Firecrow, pra começar aqui, sem o Tufo, Rebola. Isso aí, Tufo agora ficando, então, e aí a Penny zona, o Byron e o nosso querido Daryl vão ali por enquanto, tentando achar os melhores posicionamentos pelo mato, Brunão. Exatamente, tá aí pra vocês, rapaziada na tela, já chegando junto ali, já tentando fazer a boa, 8% pro time da Chasmac Gaming, olha que beleza, vai tentando ali pokear de longe, por enquanto é um jogo bem disputado e respeitado, respeitando um ao outro, né? Muito respeito, muito estudo, né, Brunão, das duas equipes, uma eliminação ali pra cada lado, tem a bombona ali do P.E.K.K.A agora, vai quebrando os matos, e vai dificultando, olha o avanço do Motep. Exatamente, então tá aí, ó, 22 pro time da Milan, o Fire vai tentando pokear ali com o seu call, Fire de call, hein, Reboleiro, interessante, caiu o Dog ali no meio, caiu, vai a galera ali, o P.E.K.A e o Edinho, tentando fazer a pontuação no meio, conseguem igualar ali, provavelmente deve empatar e passar a rebola. É, jogo bem disputado agora, Brunão, alternância ali, das pontuações, de quem tá na frente, por enquanto, as duas equipes vão jogando bem calmas, eu diria, ninguém se expondo muito, o Motep é o que mais avança ali, às vezes junto com o Edinho, tentando passar ali pelas moitas, muito estudo, Brunão. Exatamente, bora lá, vamos ver o que acontece ali no finalzinho, 50% pro Milan, 42 ali pro time deixar smack, o Fire de call vai tentando a eliminação, caiu o Dog, e caiu, Reboleiro. É, agora pega a torreta, Brunão, agora dá aquela complicada, sabemos ali que é difícil, o jogo é um, com um torreta, outro sem, Byron vai garantindo ali por enquanto a sobrevida da Penny, e com isso vai pontuando a Clash Milan. Exatamente, a gente vai vendo ali a tentativa, o P.E.K.A. lá no meio, tentando chegar, vai tentando pontuar e dominar a Meiuca, 50%, não atrás ainda, o time do Milan bem, bem próximo ali, jogando próximo, vamos ver se consegue alguma coisa, hum, agora complicou a bola. É, Darylzão deu bom, foi pra cima ali agora, o Edinho, tentando a eliminação pra cima do VP, que não vai cair. Exatamente, vamos ficar aí na expectativa do finalzinho deste jogo, 20 segundos, jogou bem próximo, Rebola, vamos ficar de olho, tentou avançar, caiu ali, foi pra cima e caiu. Hum, aqui, já foi, goleira, o Milan consegue a primeira vitória do dia, nesse confronto da segunda semifinal, Rebola. É, Bruno, bela vitória da equipe do Milan, conseguiu controlar bem, Byron, eu acho que não caiu nenhuma vez, e o Motep também avançou muito com o Darylzão, colocando pressão. O morteiro da PNL fez diferença, a partir do momento que foi conseguido, a Chesmeck lutou, mas não deu, Bruno, por enquanto, 1x0, vantagem da Clash Milan. É isso aí, vamos lá, vamos de vantagem pra Clash Milan, por enquanto, 1x0 pra eles, o Dog avançando muito ali, tentando fazer a boa, pressionando a galera lá atrás, o Firecrote tentando fazer o Motep cair, com a ajuda do P.E.K.A. eles derrubaram, Rebola, vai aumentando a vantagem. É, vai colocando ali agora um pouco as bombas, um pouco mais adiantadas, o P.E.K.A., vai tentando fazer a trocação, o Edinho caiu. Caiu Edinho, o Firecrote tentando no meio, tentando ficar o máximo possível, pode ter eliminação pra cima do Kaiodog, é perigoso, vai tentando fazer ali por trás da parede, pra não cair, vai pontuar mais aqui o time azul ainda. É, tá conseguindo ficar vivo bastante tempo ali, pelo menos na zona de pontuação, o Motep mesmo avançado, ali não teve êxito agora, 47x14, Bruno. Vai no finalzinho, 2x1, agora vai pra cima o Firecrote, tentou eliminação, conseguiu derrubar, mas morreu pro Motep, mas o meio tá com o P.E.K.K.A., rebola. Tá com o P.E.K.K.A., o Motep vai tentando avançar ali de novo, fazer a sua ult, mas deu aquela segurada, cai o Byron, cai o Crow também, 1x1, tentando a Clash Millen, tentando a Clash Millen, voltar pro jogo, o Firecrote tentando eliminação ali pra cima do Kyle Dogg, não conseguiu, o time azul, o time da Chess Mac, vai pontuando, 80% chegando, 1 minuto e 25, essa daqui parece que vai ser, realmente, na pontuação, vai bater o 100%. Foi pra cima o Firecrote, consegue a eliminação do Kyle Dogg, tem ali o Motep no meio, o P.E.K.K.A. tá ali também, o Firecrote vai conseguir a eliminação do outro jogador, 1x1, mas tem ali, a vantagem e a possibilidade de fechar o jogo, fecha o jogo a Chess Mac, É, Brunão, conseguiram, duas partidas totalmente distintas, senti muita falta dos avanços do Motep, que no primeiro jogo foram constantes, e nesse segundo, acabaram não resultando em muitas eliminações, a Chess Mac dominou o jogo inteiro, dessa segunda partida, e agora tá tudo igual, quem ganhar aqui leva o primeiro set, Brunão. Exatamente. Brunão, não sei pra você, mas aqui dá uma ilusão, nesse meio com essa bola maior em volta, parece que quando entra na bola ali, já tá pontuando, é muito louco pra quem tá transmitindo aqui. Eu ia falar a mesma coisa. Nossa, muito louco. Mas é isso, a gente vai olhando, ficou bacana até esse desenho aí. Interessante. Vai dar uma bugada na mente. Muito louco. Vamos lá, vamos que vamos. Olha a torreta como machuca ali, né? Muito, muito, muito. Tem que tomar conta dessa torreta aí, a equipe do Milan, se quiser ter boas possibilidades, o P.E.K.K.A. vai conseguindo ficar vivo ali no passinho do Romano, e o Moteb vem pra cima, Brunão. Exatamente, o Moteb agora consegue a eliminação, Firecrow vai tentar pegar ele, conseguiu a eliminação dele na direitinha, esperando os parceiros chegarem pra voltar, o V.E.K.A. tentou a eliminação do Caio Dog, não deu muito certo não, viu, rebola? Não deu, Brunão, o V.T.zinho fica vivo ali, 188, com uma vantagem, Brunão. Você viu essa, Reboleira, o P.E.K.K.A. pegou dois de uma vez só, com o dano dele. Meu Deus, os dois vazando com pouca vida, ele conseguiu acertar os dois. Muito bem. Jogadaça, jogadaça, Brunão. Jogo pegado, bem disputado, porcentagens parecidas, Clash Mila um pouquinho na frente. Vamos lá, vamos ficar de olho aqui nesse finalzinho, 44, 54. O Edinho foi pra cima, e agora levou o Caio Dog, conseguiu fazer a boa. Vai cair no todo mundo, incisão pro time da Chesmec. É agora, Brunão, é a hora da verdade. Quem cair agora e perder o meio, aí provavelmente se complica. Exatamente. Cair pode ter problemas ali no final. Paricô vai vazando pra não cair. Ficou vivo. Agora tem a vantagem numérica do time da Chesmec. É que olha como é importante não cair, né? E se segurou, acabou até no final ficando com um positivo ali. Agora complicando, hein, rebola. Acabou caindo ali. Aqui já foi, hein, rebola. Parece que tá indo aqui. Vamos ver agora esse finalzinho. Será que dá tempo, hein, Daryl? É incomplica demais, é GG. Milan, um, sete a zero. É, Brunão, lutaram demais a Chesmec, mas não deu. A Clash e Milan garante o primeiro set. Tá aí o VTzinho, concentrado ali. Poucas reações. Fire e Crow também aí aparecendo na tela. Gostei, Brunão. Jogaço, bem disputado. As duas equipes buscando. E a trocação deles ali de liderança nas pontuações foi muito boa. Trocação sincera e livre ali, hein? Atrás do Fire a gente vê dois Gatineos. Gatineos, trabos ali. Atrás dele. É isso, galera. Vamos ficar de olho. Eu já vi que tem gente no chat também que tá com o Toca atacando que nem nós, irmão. Galera tá falando, tá meio torto essa bola aí, hein? Muito bom, muito bom. Oi, Bolo. O Carl tá me surpreendendo. Muito jogo de Carl. Muito, muito. E o potencial, né, Brunão? De eliminações dele, de dano. Tá muito bom. E agora, meus amigos, jogando bem demais. Mas eu gostei, Brunão. As duas equipes, as duas composições, a gente viu jogadaças dos dois times. Você falou daquela dupla eliminação do Pekka. Tivemos bons avanços do Motep. Aquele controle ali com o Byron também. A Pene com o seu morteiro. Brunão, ótimo jogo. Eu acho que essa semifinal vai ser eletrizante. E a equipe que passar aqui é forte candidata a ser campeã mensal, Brunão. É isso. Então vamos lá. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que pega ali. A Juju tá falando sempre ali do casual. Como ela vê o casual. Quanto ao competitivo. Ela falou da Pene. Que a galera bania a Pene algumas vezes. E aqui no competitivo, agora a galera deve banir mais ainda. Então ela tá tentando falar ali sobre buffs e nerfs também. Interessante essa visão de... Porque tem muita mudança, né? Tem muita diferença entre o casual. E o competitivo. Lembrando que o competitivo é muito pouco da comunidade em relação ao casual, né? Então eles têm que fazer um balanceamento, né, Evola? Que atenda os dois lados. Que seja legal pro casual, mas que não mate o competitivo. Ou não deixe em maus lençóis o competitivo, né? Exatamente. Por isso que às vezes a galera tem aquela atualização. E logo em seguida eles têm alguma coisinha ali de correção. Pra ajustar, né? Pra ajustar, né, Brunão? Realmente saber na prática ali como é que vai ser. Às vezes vai afetar um lado um pouco demais, outro um pouquinho menos. Então é isso, galera. A gente... E o próprio feedback de vocês, da comunidade, é importante nessa hora. É, galera. O Twitter é o melhor lugar, né? O lugar ideal pra você poder fazer essas cobranças ou ideias, caso queira mandar pra Supercell. Eles pegam muita coisa de lá. O Duny é muito ativo. O Frank, né? Os caras são bravos lá. A própria Paula, né? A galera participou bastante. É, e quanto a galera falando ali das datas, né? Que normalmente as atualizações, elas vêm sempre próximo de um campeonato, né? Mas aí não tem muito pra onde fugir, né, Brunão? Tem campeonatos constantes, então... É, exatamente. É complicado, a gente entende o lado deles, mas... Não é à toa que a galera é profissional, né, Brunão? É, a mudança é pra todos e eles são jogadores profissionais. Eu acho que mais do que todos, eles são os que vão ter mais facilidade pra assimilar as mudanças, né? Exatamente. E eles, como eles manjam de todos, os Brawlers, né? A galera treina bastante, eles acabam esperando o momento certo pra utilizar. E quando libera e quando acontece uma mudança que deixa um Brawler mais forte, eles já sabem como jogar, eles não estão aprendendo na hora. Então eles só vão botar em prática uma comp que funcione pra aquela estratégia. Vamos lá, Chesmec baniu o Leon, Janete e Crow, Brawler. É, e a Milan banindo ali o Squeakzão, Gale e o Bairão, o Bairão da zoeira sendo banidos e os piques já vão acontecendo aí. Lola também, hein, Brunão, aparecendo e aparecendo muito, cara. Muito, verdade, verdade. Agora, tem que fazer um parênteses aqui. E Jaco louco do VT, pelo amor de Deus, da Puma. Tá maluco o rebola, olha aquele símbolo da Puma ali no lateral, você tá maluco. Bonitão, hein, Brunão? Bravo, né? Manda pra nós. Manda pra nós, manda pra nós aqui. Manda pra nós. Quando tiver jogo, a gente usa. Exatamente, exatamente. Aliás, no Mundial passado, a MTZ tinha mandado pra gente, né? Isso, a camiseta, né? A gente sempre fica aí à disposição pros times, né? Também, porque como é Brasil contra um outro time de fora, na maioria das vezes lá no Mundial, a gente sempre tá à disposição pra torcer e a gente torce. E a gente faz questão, sim, de usar caso nos mandem. Então, fica aí a dica aí, caso alguém tenha interesse, alguns dos times, a gente tá aqui pra ajudar e torcer uniformizado, né, Reboleiro? Isso aí, Brunão. Isso aí, oportunidade, né? A gente sempre fala que é oportunidade de aparecer, porque aqui eles tão aparecendo que nem nesse tempinho aí, mas às vezes quando a gente tem alguma coisa e a gente pode ajudar, a gente sempre ajuda, porque a gente quer ver o brauzinho forte, né, Brunão? Exato. Então, a gente vai fortalecer com quem aí tá na caminhada junto conosco. O John já mandou a braba ali, alô portuguesa. É verdade, ó. Alô portuguesa aí, ó. Vamos lá, já tem uns piques e bans ali, os bans que a gente já falou. Os piques aí, o pique da Chesmec foi de Lola, Belly e Spike, Reboleiro. Dá bem. Gabíssimo, hein, Brunão? Tiro de meta aqui de novo. Foi o mapa, né, que a gente viu aquela dificuldade inicial do pessoal da Renegados, né? Da Renegados, né? Onde a Six jogou e jogou bem demais. Foi, foi. Exatamente isso. Vamos lá, vamos ficar de olho. Olha o Motep com problemas. Caiu o Motep, caiu também, caiu o Dog. Era a possibilidade, tentando a eliminação do terceiro player. Caiu, incisão para o time da Chesmec. E agora dominam o meio, né, Brunão? A partir dos Matos ali, Firecrow vai colocando suas armadilhas. É ficar ligado agora que qualquer lance a gente viu que 1x0 aqui reina, né? Exatamente. A gente vai vendo ali as... Ui, belas trocas. O Caio Dog conseguiu a eliminação ali. Para cima, acho que foi do Fire. A gente vai vendo ali as voltas dos jogadores. O Firecrow vai voltando de Belly. Edinho já voltou. A gente fica aqui só aguardando para ver como vai ser. Esse momento final do jogo, né? Baixando dos 1 minuto, né, final. Caiu o jogador ali. Caiu o Motep. É, agora o VTzinho cai na sequência. Bela balança. Ui, incisão. Mais um, rebola. É, bela balança, Brunão. Bela balança. Está com quanto tempo aí, Brunão? Aqui, ó. 1, 0, 0. 5, 9. 5, 8. 5, 7. Isso aí, isso aí. Brabo. Bora que bora, então. Está ali para vocês o P.E.K.K.A. Tentando dar o dano com o Lola ali. Tem a puxada do Caio Dog caso precise. Quase ali deu aquela ameaçada. O Eugênio é brabo, né? Você bota o dedo ali e os caras já dão uma recuada. Não tem jeito. É, Brunão. 38 segundos chegando ali agora. Momentos finais. Daqui a pouquinho prorrogação. Cai na armadilha ali. Vai, caiu. Caiu. Caiu na armadilha. Deu certo ali a armadilha do Firecrow. Vai para a eliminação ali para cima do VT. Caiu também. Bateu para o gol. Edinho. 1, 0. 20 segundos, Reboleira. É, sai na frente a equipe da Chesmec, Brunão. Trocações muito boas rolaram ali no meio. Mas a Chesmec que garantiu o primeiro gol até agora. Reta final. Aqui já foi. Aqui já não tem mais o que fazer. Realmente definido. 1, 0 para o time da Chesmec nesse futebral. Vamos então para o segundo jogo daqui a pouco. Esse aqui já foi. Já foi, hein, Brunão. 1, 0. Então Chesmec e Firecrow ali. Está precisando dar uma lavada nessa capa aí, meu mano. Muito bom. Vamos lá. Vamos ver o que acontece nesse segundo jogo. Já está na tela para vocês. O bom é que o Competeil ficou muito mais ágil com esse modo de jogo. Com esse novo formato. E ideia maravilhosa de implementar no Competeil isso daí. Nessa mudança. Vamos lá. E você vê como diminuiu a quantidade de empates, né, rebola? Porque você via um jogo, aí os caras se ligavam no que estava acontecendo, mudava o Competeil. E aí o jogo ficava equilibradaço e empatava. Aí era... Teve vezes aqui, não lembro se... Não sei se você lembra, rebola. Nos primeiros anos. Acho que no primeiro ano que a gente transmitiu, teve um jogo que acho que teve 5 empates seguidos, rebola. Lembro, Brunão. Você lembra disso? Nossa, acho que foi quase uma hora para... para fechar um set. Lembro. E aí faz total diferença, né? Eu acho que essa questão da escolha aí, dos piques e dos bans, cara, foi uma das melhores para a questão até da qualidade de vida, viu, Brunão? O jogo ficou bem mais legal. Realmente. Olha lá a vantagem. Nossa, quase eliminou. Tem ali a possibilidade. O Caio Dog quase caiu. Agora caindo. Não tem jeito. Puxou o Spike do Like. Tem ali a armadilha do FireCrow ali naquele lado esquerdo. O CC ali pode ficar preso. Olha a puxada que pode acontecer. É ali a torreta, né, do Spike do Like, para poder proteger ali o Eddie. Um para cada lado agora caindo. Puxou o Spike do Like. Puxou o Spikezão. Ih, caiu ali, ó. Vai ter problemas? Cai a Bonnie também. A Chesmec vai conseguindo garantir ali o controle do meio, né? Tá conseguindo eliminações. Não tem avançado tanto, mas tem conseguido muito mais eliminações para cima da Clash Milan do que o inverso. Então, vamos ficar ligados. Reta final de jogo chegando. Daqui a pouquinho pode rolar prorrogação. Mas foi nessa tempo aí, mais ou menos, que saiu o gol na outra partida, hein? Exatamente. E pra quem... Ah, mas por que adianta eles estão matando bastante? No momento da prorrogação, o matar mais é uma possibilidade gigante de ganhar o jogo. É que você tira o jogador, a facilidade de chutar é gigante, né? Já vem a Bonneli tentando se safar lá no meio. O VT caiu na armadilha. Complicou. Deu bom demais. Vai abrir agora. Quem fica com a bola no pé tem a vantagem também, né? Tem essa também, né? Isso, Brunão. Prorrogação rolando. Vamos lá. Tá valendo ali. Caiu o clone. Tem ali os jogadores se preparando. Tem clone novamente. Vai tomando seu dano ali na frente. Ajuda o P.E.K.K.A. a se safar um pouquinho. E agora a bola tá com eles. Caiu o jogador. Pode cair o segundo. O F.A.L.E. Bateu. Não rolou a eliminação que faltou, né, Reboleira? Faltou, Brunão. E aí o Caio Dog consegue dar aquela salvada também, eliminando o segundo player. 35 segundos. Se safa a Clash Me, lembro, não. Exatamente. A gente vai vendo ali o finalzinho. Vamos ficar de olho. O Motep consegue a eliminação. Pulou o VT. Pode rolar a eliminação. Caiu mais um. 3x1. Cadê a bola, Reboleira? A bola ficou no meio. Vai dar pro Caio Dog. Tem ali a possibilidade. Pode tocar no VT. Caiu. Caio Dog. É. E aí complicou, Brunão. Tem ainda um tempinho final. Vamos ver se rola alguma coisa. O Spikezão tinha ult, mas não foi. É um empate, Brunão. É. O empate veio. O Tebral aí é o que normalmente agora tá rolando empates, né? Porque demais quase não rola. É isso. O primeiro já foi, hein, Rebola. Primeiro jogo, empate, hein? Jogão, Brunão. Jogão. Bem disputado. A gente falou das eliminações ali que a Chesmec tava conseguindo, mas não conseguiu concretizar isso em gols. Eu acho que quando teve aquele primeiro avanço na prorrogação foi o momento chave. Ali era pra ter finalizado. Depois disso acabou perdendo a chance. E vem a Clash Mila agora, hein? Agançou muito. Olha o VT. Aqui não tem como. Bateu pro gol. É gol do Caio Dog. 1x0, Rebola. É, Brunão. Aqui não tem bobo, Brunão. Não tem bobo. Duas equipes de altíssimo nível. A Clash Mila sai na frente. E vem forte aí pra tentar o empate nesse set. Exatamente. Consegue eliminações importantes. Vão caindo jogadores 1x1. Cai mais um. 3x1. Não tem bola na mão. Firecrow tá por ali. Vamos ficar de olho. Hum, quase caiu o Firecrow, hein? Olha lá o VT. Tentou ali fazer a boa. Não conseguiu. O P.E.K.K.A. vai levando a bola novamente. Tá 1x0 pro Mila ainda, hein, Rebola? 1x0 pro Mila, Brunão. Motep jogando bem ali. Conseguindo bons avanços com a sua tara. Caiu o Dog mais agressivo também nesse momento. Jogo muito forte, Brunão. 1 minuto e 20. Exatamente. Vai tentando ali agora o VT. Pode cair. Caiu o VT. Vem o P.E.K.K.A. ali tentando salvar. Derrubaram o Motep. Conseguindo se safar e sobe, Rebola. É, Brunão. Estamos chegando aí na casa do 1 minuto. Reta final de confronto. A equipe da Chessmec atrás no placar ainda. Precisando de algum avanço. E a bola já tá lá no cantinho, Brunão. É, tá complicada a situação. O Cardoc quase caiu. Fiquei apertando ali o Super. Nossa, cai agora. Complicou a Boni. Pode salvar o jogo. Acabou caindo também aqui. Mas é ruim. Olha o gol do empate. Bateu é gol. Faltando 40 segundos, Rebola. 1x1 no placar. 1x1 no placar. Eugênio com o Uchi. Tara com o Uchi ali também. A equipe da Clash Milan vem tentando descer. Já eliminou aqui na direita, Brunão. Agora vem a chance. Nossa, Rebola. Era a chance do gol. Acabou perdendo a chance, hein? Nossa, Brunão. Era a chance, mas caiu a armadilha salvadora ali do Fire Crow. Porque mesmo com a queda, o BTzinho ia conseguir dar o passe. E aí acabou não dando. O BT vem vindo ali. Olha o Caio Dog. Tem a possibilidade de jogar a bola no meio, porque vai cair todas as barreiras. A bola ali é bom pra eles. Tem a possibilidade de fazer o gol mais rápido. O Motep deu uma vacilada ali, hein, Bolo? É, tava muito na frente. Agora pode ser punido, Brunão. Também. Tava muito avançado. Era complicado. Vamos ficar de olho. O Motep agora vai voltando. Tem a Tara ali. Realizou a puxada. Pode rolar a eliminação. Conseguiu a cura. Não conseguiu curar a tempo. O Motep, ele caiu, Reboleiro. É, Brunão. 30 segundos aqui. O jogo, por enquanto, permanece empatado. É, Raúl, ali. Agora o Fire Crow. Caio Dog tem puxão. Vamos ver se consegue utilizar bem. Pode rolar aqui na jogadinha, né? Um chuta, outro puxa. Olha a batida. Bateu, é bom. Nossa, não entrou a bola! Que defesaça, Brunão. Tem cheiro de empate de novo. Uma bela jogada do Billa e uma defesa melhor ainda da Chesmec, meus amigos. Meu Deus do céu. É, o Dog caiu agora. Acho que realmente não vai ter o que fazer. Aqui é empate de novo, Rebola. Já foi, Brunão. Já foi. Empatizão. Segundo empate. Só porque a gente falou, hein, Brunão. Dos empates, eles começaram a acontecer. É, rolou um a zero ali pro time da Chesmec. Que depois dos outros dois jogos foram empates. Agora a gente vai pro quarto jogo aqui no futebral. Que loucura, hein? Que loucura. Aqui defesa, hein, Rebola. Defesaça, Brunão. E aí você vê que realmente é uma noção de jogo absurda. Tanto de quem chutou, quanto de quem defendeu. Exatamente. O Caio Dog vai descendo. A Bonnie tá por ali do VT. Preferiram dar uma segurada porque não conseguia perder o jogador. Tentando avançar pra eliminar o P.E.K.K.A. Pode cair. Não caiu o P.E.K.K.A. Ficou vivasso, hein. Caiu, mas levou, hein. Caio Dog caiu, mas levou. Vai, jogou. Um posicionamento do VTzinho ali agora pra dar aquela defendida. A Chesmec vem tentando dominar de novo o meio, hein, Brunão. Conseguiu no primeiro jogo. Depois acabou não tendo mais tanto controle assim dessa zona de mata, Brunão. Exatamente. Pulou agora ali o VT. Conseguiu a eliminação. Se der nele, pode ser o gol. Ele rolou. Nossa, tirou na hora certa, Rebola. Jogadaças, Brunão. As jogadas vão acontecendo. E eles vão se superando. Tanto no ataque, quanto na defesa. Um minuto e vinte. Será, família? Será que teremos mais um empate? É aí o que eles vão fazer. O finalzinho tá emocionante. Podemos ter prorrogação de novo. Podemos ter empate de novo. Que loucura. Tem uma armadilha ali no meio, né? que o Fire Queen deixou ali, assim, precisar. Já viu ser salvo por ela, né? Então, olha como é importante. Vamos lá. Vai tentando de longe. Agora a galera parece um pouco mais... Uma precaução um pouco maior, né, Rebola? É, mais cautela, né, Brunão? Já viram aqui que foi complicado ali se defender, buscar, às vezes, resultados. Então, ninguém quer dar aquela bobeada pra sair atrás. Olha lá, Boni trocando. O VT tentando dar dano na Lola. Nossa, pegou o Fire. Derrubou o clone. Vai descer o time. Derrubaram dois jogadores. 3x1, Rebola. É, usou bem o acessório ali, o VT, pra conseguir ali acelerar os seus tiros e a velocidade. Então, bela eliminação. E agora vai conseguir eliminar a Lola. É pra fazer o jogo. Olha isso, vem pra gente. Olha o Caio, o Dock é gol. Do Milan. E não tem mais tempo pra nada. A vitória veio num gol. Salvador faltando 7 segundos, Rebola. É, Brunão. 1x1, hein? Jogaço aqui, novamente. E aí a Clash Milan garante o empate. Teremos terceira partida agora de futebral. Terceira, não. Já é a quinta essa daqui. Já é a quinta. E essa daqui poderia ser facilmente a grande final, hein, Rebola? Facilmente. Olha a emoção desse jogo. Vamos lá, vamos lá que agora está 1x1. Os dois times podem fechar no certo, hein, Rebola. Brunão, eu não estou com você, mas... O que rolou na Kessu Cup entre essas duas equipes? Eu estou até com um calendário aqui também pra passar pra vocês. O último jogo eu não consegui transmitir, né? Porque eles mudaram a hora e acabou atrapalhando, né? Quebrou muito, mas deixa eu botar aqui pra gente ver agora. Enquanto isso, vai tentando ali sair de trás do pessoal. Vamos ver. O jogo entre eles foi o último jogo da fase de grupos. E foi 3x2 pro Milan, Rebola. Jogar, sim. 3x2 pro Milan. Jogar. Muito equilíbrio, né, Bruno? Entre as duas equipes, né? Não é à toa que elas estão liderando aqui a corrida por essas vagas do Mundial. Mas é muito louco, porque eu não sei qual a diferença. O porquê, não sei explicar realmente, mas lá pra ter uma ideia. O primeiro lugar do grupo foi a estropagem, o segundo foi a Vatra. Então, pra você ter uma ideia de como lá o delay afetou muito. Eu não sei se lá afeta mais. Qual que é a ideia? Realmente eu não sei. Mas lá faz muita diferença. A galera reclama muito do delay. Mais equipes gringas, né, Bruno? É. Não sei que seja isso. Não sei dizer ao certo, mas que foi maluco. Foi. E aqui o time da Chesmec pode fazer o gol. Fire e Crow. Fire e gol, Reboleira. É, Bruno. 1x0 aí pra Chesmec. Garantem um gol cedo. 50 segundos ainda por serem jogados. A equipe da Clash Milan, se quiser alguma coisa, precisa avançar. Exatamente. VLVT pulou pra eliminar. Conseguiu a eliminação se tocar ele. Gol. Vai bater pro gol. De empate. Do Milan. E vai ser no último gol, no último momento, Reboleira. Meu Deus, que jogo. É, Bruno. O VTzinho só luta pra cima do Fire e Crow. Porque é o Brawler que ele consegue fazer a eliminação fácil. O P.E.K.A. agora ali vai cair pra cima do Motep. Cai aqui. Já foi, Bruno. A bola vai chegando. O Motep entrou com o gol e tudo bateu. É gol. Do Milan. Jogar assim, Bruno. Meu Deus. Esse jogo foi resolvido. E as janelas de oportunidade, Brunão. Pô, né? Elas são ali milésimos de segundo pra tomada de decisão e pras jogadas. Cara, que jogão. Que jogão, Bruno. Jogadaças, jogadaças. E a Clash Milan foi buscar, hein? Foi. Foi buscar. Mas que jogo, hein, Rebola? Cinco jogos pra poder definir três vitórias, meu amigo. Que loucura. E cada jogo muito disputado também. Jogo gol lá, gol aqui. Que loucura. Mas acho que no final, nesses últimos momentos, nesse último jogo, a Milan foi muito mais ofensiva, né? Foi, né, Brunão? Eles entenderam ali um pouco. É o que eu falei. A Bonnie começou a lutar muito pra cima da Belly, né? O Fire Crow ali tendo muita dificuldade nessa troca com o VTzinho. E depois a Lola ali também do P.E.K.K.A. caindo na trocação ali contratada. Também é desvantagem pra ele. Então, eles entenderam isso, forçaram essas jogadas. E os puxões ali do Motep também, de Eugênio, resolveram esse finalzinho de jogo. Que foi uma virada. E uma virada até que rápida, né, Brunão? Eles tomaram o gol ali, faltava 50 segundos e conseguiram dois gols rapidamente. Verdade, é verdade. Bom, agora a gente tem aí dois sets a zero. E a gente tem agora Canal Grande, né? Que vai ser o próximo mapa, que é Caça Estrelas. E olha isso, 2-1, 2-1. O Milan pode fechar agora a rebola. Mesmo com tudo isso que a gente falou, de acirrado, de apertado, de jogo pegado. Tá dois sets a zero e pode fechar agora. Olha que loucura. É, Brunão. É bem complicado, porque foi um jogaço. Agora, quando saiu o gol da Chesmec, eu falei, nossa, 1x1, vamos ter quatro sets. Mas aí você vê que as coisas entre essas duas equipes, elas mudam muito rápido, né? Então fica até difícil da gente prever. Porque passa, além de tudo, pela questão não só da comp, que a gente falou em outros jogos, mas a habilidade desses caras é muito alta, Brunão. É verdade. Realmente é muito alta, é grande. Um minuto pro jogo, pro próximo momento aí, né? Que é o momento do caça-estrelas. Que tá aí, ó. Na tela pra vocês o mapa. A gente já teve esse mapa hoje, né? E acho que foi até com o próprio Chesmec, se não me engano. Vamos ver eles jogando aí. Foi, que até a gente falou do Fire, que tava bem ofensivo. Vamos lá. Caça-estrelas. Tá na tela pra vocês já. Firecrow e VT. Que loucura, né? 2x0 até reflete pouco o que tava rolando até agora. Exatamente, Brunão. Já tem os bans aí, ó, pra gente analisar. Os bans de Eugênio Grom e Janete por parte da Chesmec. É, e o Milan banindo o Belly, Tiquezão e o Carlinhos. E Squeak já aparecendo aí. A gente viu que Squeak ficou muito seguro, né, pra esse mapa. Muito forte. A gente vê a Ive ali também. A gente sabe que tem ali aquele meio, né? Pode passar de um lado pro outro ali pelo mar ali. Pelo mar, não. Pelo riozinho. E a gente vai ter aí agora mais um pique por parte da Chesmec agora, hein? Vamos ver quem eles escolhem agora. É isso, Brunão. Vamos ficar ligado que daqui a pouquinho a gente vai ter as definições pra esse terceiro set. Caso seja o set vitorioso aí pela equipe do Milan, encerramos aqui, já temos o nosso representante na grande final, Brunão. É louco, brabo demais. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que acontece, ó. Agora a Chesmec vai escolher o seu segundo. E a galera, eu imagino esse momento, né, Eboa? Você fica com aquela lá. Tomara que não pegue tal. Tomara que não pegue tal. Se não pegar, eu vou pegar. Aí o cara pega assim... Caramba! Aí tem que mudar toda a estratégia, né, Eboa? É, aquela questão da análise, eu lembro que quando eu tava jogando, deu uma paradinha na questão da Liga de Clubs, mas a galera já tem meio que acho que umas comps na cabeça pré-definidas, né? Então a galera sabe ali às vezes o que pode utilizar no lugar de um Brawler X, um Brawler Y, mas a gente sabe dos preferidos, né, Brunão? A galera tem aquelas preferências, o que gosta de jogar, então o que se sente mais confortável. Então os profissionais também devem ser da mesma forma. É isso aí, então tem aí, ó, Yves e Gale de um lado pra Chesmeck, o G... é, o G não, o Squeak com o... Sproutzão. Sproutzão. E agora o Watson, o famoso Surge. Tá aí, ó, ó o Surgezão aparecendo aí, Bóa. Surgezão, Surgezão, potencial eliminação também ali pra ele, né? Aí agora vamos ver o pique 6 da equipe da Chesmeck. Que último pique pra gente definir esse confronto e já começar a pensar em como pode ser, hein, família? O que será que sai aí desse pique 6? O que será que vem ali, rapaziada? O Squeak dizem... Eita a minha aí, Bóa, o que você acha? O Squeak dizem que o Squeak com aquela skin que faz aquele barulho... Dá mais dano, um tal de dano no ouvido. Meu amigo, aquilo lá... Mano... Incomoda, incomoda, realmente. Realmente incomoda. É a do... É do Gus Buster, não é, Bingo? É, exatamente. A Fantasminha? Eu tenho ela e eu só jogo com ela, viu, Brunão? É muito boa, né, mano? É muito boa. Dá trabalho. Olha o Fire Crow. Ele é o... Olha lá, e olha qual veio o rebola. Ali, ó, pra galera. E fora o nervoso de ser... Você ainda tem aquele... A lentidão, né, rebola. Nossa, meu Deus do céu. Olha, bela avança do P.E.K., hein, Brunão? Opa, 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 5x0. Nossa, saiu o Squeak com, acho que, 12 de vida, se não me engano. Que loucura. Boa, bom início, né, da Chesmeck. É, o P.E.K.A. conseguiu fazer um ótimo avanço ali, garantiu duas eliminações, mas a estrela desempate. Começa bem demais a Chesmeck. Olha lá, rebola. A galera concordou com a gente. Falou que tem que nerfar isso. Concordo totalmente, agora falando. Tem que nerfar o barulhinho. Meu Deus. Ah, mas faz parte, né, os efeitos. É, é legal, é legal. Os efeitos da skin, né. Eu adoro, eu adoro. Até dos próprios pings, né, Brunão? Ali das reações, ali quando coloca. Tem algumas quando faz barulho, são bem legais. Tem, legal. Olha o Edinho, caiu ali, 9x4 agora. 9x4 pra Chesmeck. Caiu... Foi pra cima do Motep, eliminou o Motep. Tentou pegar o VT, vai levar o VT também, ó. Levou o VT, 14x4. Aí caiu o P.E.K.K.A. lá, hein. É quase que ele fez a boa, viu, Brunão? Quase que ele conseguiu levar ali o pessoal de novo. E se ele leva o Motep, ele consegue levar o VT também, viu? É, exatamente. É isso, vamos ficar de olho. Já foi mais um avanço. Olha o P.E.K.K.A. tenta eliminação. Caiu. 16x12. É, agora tem que tomar cuidado, Brunão. Tá chegando numa contagem arriscada ali. O P.E.K.K.A. ali agora tem que avançar na boa. Exatamente, ó. Tá tentando unificar a galera. Travou o Edinho! O Sprout pode eliminar o Edinho ali tranquilamente. Já cai ali o Edinho. 16x15. Agora a trocação é livre. 19x15. Vamos ver quem vai conseguir o finalzinho. O VT não consegue a eliminação. Precisa derrubar um ali pra poder... Consegui algo, não deu, Remola. Jogão, Brunão. Jogão. 19x17. Por uma eliminação ali. Mais as duas equipes buscando o resultado. P.E.K.K.A. conseguiu um início muito bom pra Chesmeck. Que depois conseguiu dar uma equilibrada. Então tem que ficar ligado, Brunão. Porque o confronto acho que vai ser por aí. Avanços do P.E.K.K.A. E aí a galera tentando se defender e contra-atacar ali. Principalmente com o Sprout ajudando a fechar os locais. Oi, Remola. A Juju falou que o cachorro dele tem um brinquedinho que faz esse barulho. Eu lembrei do Theo e é igualzinho. Ela falou, ele faz de propósito pra ouvir o barulho. É bem isso, né, Remola? Quem gosta, quem tem, acaba gostando de ouvir o barulho e deixa os outros nervos. É isso. Vamos que vamos. 4x2 aqui por enquanto. 1 minuto e 25. É bacana essa trocação no canal grande quando eles ficam jogando de lado, né, Brunão? É, exatamente. Fica tentando acertar o outro de lado. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Se tá subindo ali, os filhotinhos ajudam até a questão do Spic também, né? Se ele acertar. Olha o Edinho de novo, rebola. Levou. 2x1, hein, Brunão? Deu ruim. É, 2x1. Vamos lá, vamos ver o que acontece. O Caio Dog tá por ali pelo meio. 10x1 pro time do Milan. Consegue passar a frente, vão ficar de olho. O Caio Dog tá por ali, ó. O Caio Dog tá com 3x1. O Motep com 3x1. O Motep tem esse empate também, que é importantíssimo. Fechou o meio ali, hein? Mas ali o Deryl vai por ali, né, mano? Bateu e voltou, rebola. Bateu e voltou. É, não foi um bom negócio. Vai cair agora. Ixi, Brunão, tá com cheiro de uma moça aqui já, hein? Aqui deu ruim, 14x10. O time do Milan tá na frente. 20 segundos, rebola. É, reta final agora. 20 segundinhos. Tem que buscar eliminações agora. A equipe da Clash Mid, da Chesmeck. É isso, Brunão. Trocação sincera agora. É, agora é hora da trocação sincera. Olha o P.E.K.K.A. tentando avançar. 16x10. Cai mais um. Que isso, a virada veio, Reboleira. Meus amigos, que jogadaça. Tá aí o Firecrawl, meus manos. Jogando bem demais ali. O Galezão deu aquela paralisada. E ajudou muito, hein? Meu Deus. Que virada, rebola. Meu Deus do céu. No finalzinho, na trocação sincera, como você disse, teve a mudança aí. E a virada... É, agora tá aí, ó. 2x7x1, rebola. 2x7x1, hein, Brunão? Nem atualizou. Nem atualizaram ainda. De tão rápido que foi aí, então... É, né. Galera, precisando já daquela atualizada no placar, galera, mais 2x1. Teremos, então, agora a Mina Rochosa, quarto set, hein? Chesmeck conseguiu tirar o zero do placar, e é isso. Muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Agora tá atualizado ali, ó. 2x1, 2x1, 2x0. Primeiro 2x0, né? Foi bem rápido, realmente, no caça-estrela. Agora, Mina Rochosa, rebola. Mina Rochosa, então, Brunão. Quarto set agora a ser disputado. Será que teremos 5x7, Brunão? Vamos ver, vamos pensar aí, vamos entender o que acontece. Daqui a pouquinho a gente vai saber com os piques e bans que vão aparecer daqui a pouco. A gente vai entender quem é que vai levar vantagem, ou quem vai pra cima aí com tudo pra poder fazer a boa. Vamos lá, tá chegando na parte final aí, rapaziada. E ver se a gente vai ter o nocautão, né? Também. Não sabe se vai rolar ainda, né? Vamos ver. Doideiro, doideiro. É, meus, mano. O nocautão, o nocautão. Será que rola Fênix Flammejante? 1 minutinho e 15 pra começar o quarto set. Caramba, Brunão. Como é alto o nível dessas duas equipes. Brabo, né? Brabo demais, brabo demais. Esse momento aí das trocas e brigas e a gente ver viradas aqui tava totalmente pro Milan. Era pra empatar o Milan. E aí tomou a virada no finalzinho. Que loucura. Eu até achei que ia aumentar a vantagem do Milan nesse momento que ele fosse ir pra cima com tudo. Às vezes você vai desordenado e acaba tomando, né? Então, ao contrário, foi muito certinho e acabou conseguindo fazer a boa, né? É, Brunão. A virada ali ela veio numa jogada esse cantinho ali de você ficar a gente sabe que foi muito bom, né? É. Podia conseguir ali por um segundo se segurar, mas a galera, eu falo eles tinham um controle de relógio muito bom. Então, conseguiram ainda avançar e fazer as eliminações necessárias. Chesmec tá viva na partida, Brunão. Tá vivaça, tá vivaça. Tem chance ainda. Aliás, é agora. A chance deles é agora. Eles têm que fechar esse set pra buscar o quinto e aí tentar ganhar. A única chance de ganhar é ganhando esse set aqui. Porque aí volta a pensar em possibilidade de vencer. Por enquanto, eles estão tentando escapar da derrota, né? Isso, Brunão. Isso, Brunão. Por enquanto, é escapar da derrota. Daqui a pouquinho, se conseguir esse quarto set, aí pode já ter possibilidade de vencer também. Mas as duas equipes, elas têm essa alternância aí de bons momentos aí. Uma hora, uma, outra hora, outra. Então, a gente fica meio... É difícil até tentar prever, Brunão, os resultados aqui. Porque pode acontecer de tudo nesse confronto. É exatamente isso. Exatamente isso daí. Vamos ver. Vamos ver como vai ser aqui nesse momento final de jogo, de confronto entre eles, valendo vaga na grande final. 2x1. Temos mais dois sets no máximo. Tem aí. Bans da Chesmeck, Crow, Ruffs e Janete. É isso, Brunão. E do outro lado, o Milan banindo Sproutzão, o Bo e o Squeak. Squeakzão aí sendo banido. e a nossa querida Bonnie já vai aparecendo aí. É isso aí. Então, a gente vê ali Bonnie Gay aparecendo. Tem mais Macs agora também por parte da Chesmeck. Já temos mais três escolhas, hein? O VTzinho levantou ali e tá de samba canção, hein, Brunão? Eu vi. Meu amigo, bora lá. Vamos ver como vai ser esse aí final. Tem que pôr uniforme completo, meu mano! Tem que estar uniformizado completo, né? Completo. Zoeiras à parte, zoeiras à parte. Mas, Brunão, realmente, é o que você disse, eu acho que essa daqui poderia realmente ser uma final antecipada, porque eu não vejo possibilidades da Six bater de frente com essas duas equipes aqui, não, viu? Também acho que não. Vamos torcer também pra isso, mas é bem possível que não, realmente. Os dois times estão muito bem preparados, você vê pela qualidade do jogo, né? Qualidade de jogo absurda. Galezão, Max pra Chesmec, nossa querida Bonnie e o Spikezão. Dois piques pra cada lado. Galera finalizando, escolheram Lola. Galera tá desesperado, cadê o Rico? Cadê o Rico? Cadê o Rico? Ninguém pegou o Rico por enquanto não, Reboleira. É, Max aqui vai de mid, gay ou lateral. Do outro lado, o Spikezão é lateral. Lola vai fazer o mid e a Bonnie também vai fazer lateral. As trocações vão ser bacanas. O Rico entraria também, né, Reboleira? Poderia entrar também, né? Poderia e teria até vantagem, viu, Brunão? E aparece ideia avanços malucos e loucos. Vamos lá, vamos ficar de olho, já tem aí mais ou menos o esqueleto do que a gente vai ter nesse Mina Rochosa. Pique Gema, quarto sete. Possibilidade de fechar o Milan de novo, hein, Ebola? Mais um sete pra tentar fechar. É que aí a trocação do Ricochete, se a Bonnie fosse pra cima dele, né, ia ser complicada porque aí ela com a ult ela ia arrebentar o Ricochete. Exatamente. Vamos lá, vamos ver ali como vai ser a trocação no meio também. As laterais, quem vai ganhar, né, a gente sabe como é importante a lateral aí pra poder ajudar o Broward do mid, né? Por enquanto, o Firecrow vai ali tentando escapar dos danos. O clone aparece lá, o Fire tem que dar uma segurada porque teve problemas ali, hein. e olha, as duas equipes concentradas com os três jogadores ali pelo meio, ninguém puxando muito pela lateral, P.E.K.A. agora vai tentar dar essa ult aí daqui a pouco. É isso, o Wengueira subindo acaba afastando os jogadores, olha o que acontece, empurra todo mundo. Cai dois jogadores, um de cada lado, o V.T. quase caiu também. É, ó, o Wengueira teve que ficar ligeiro ali pra não cair pro clone também. pega mais uma gema ali no meio o Firecrow, o Reboleira. É, conseguiram eliminação ali pra cima da Bonnie, o V.T.zinho vai tentando agressivar agora e pegar um pouco mais de gemas e foi pra cima agora o P.E.K.A. Foi bem, pega as gemas, vai descendo, o Firecrow e o P.E.K.A. pra poder fechar, vão tentar vazar. Caiu ali, vai cair também. Escapou, hein, o P.E.K.A. Mas tá tudo em casa. Escapou com 10 gemas, tudo em casa, como diz o Rebola. Oito segundos, vai diminuindo. A Chasmec, com o sonho de ainda ficar vivo em busca da vitória da grande final, vence o primeiro jogo do quarto set. É isso, Brunão, já saem na frente nesse quarto set jogando bem. Jogando bem, conseguiram boas eliminações, bons avanços e com isso estão vivos na disputa. Será que teremos Fênix Flamejante quinto set, rapaziada? Uma possibilidade também, vamos ver. Galera tá aí no chat, o negócio tá pegando demais. Vamos ver, vamos ver o que acontece, hein. Vou fazer uma enquete lá pra galera, sem valer ponto, sem nada. Só uma enquete mesmo pra ver quem que vocês acham que vai passar, hein. Vamos ver quem leva vantagem. quem passa, o time da Shesmeck ou o time do Milan? Comenta aí pra saber, comenta aí pra saber. Hum, bom avanço agora do Motep, hein. Bom avanço ali do Motep, garantindo ali duas eliminações. A Clash Milan agora sofreu um pouco, hein, Brunão? Exatamente, é brilhoso. Vamos ver ali, o Milan consegue as eliminações, o Motep ele pega as gemas agora, vai com oito e sobe, e sobe. Olha isso, rebola. 50% pra cada lado praticamente ali no capítulo que eu fiz, isso é louco. Embatezão rolando, Galezão vai cair ali agora, Firecrow também ali, num momento difícil, cai, se morrer já foi, hein. Se morreu, pega e acabou, vamos ficar de olho. Conseguiu safar, o Edinho quase caiu, o Motep pega a décima, aí complica. O P.E.K.K.A. não tente ainda, hein. É, aqui complicou, hein, Brunão? Aqui já foi, o Motep não deve estar com as dez ali, cinco segundos, o empate vai rolar, Reboleira. É, não tem o que fazer, a Clash Milan garante o empate, agora tem o match point, Brunão. É isso que eu ia falar. Xiii, Reboleira, agora complicou, hein. O que será que vai acontecer? Olha a pesquisa, Reboleira, 50% para cada lado, exatamente 50%, que loucura. E vamos lá, Reboleira, match point para o time do Milan, galera. É isso, hein, Reboleira, jogo bom. Jogaço, Brunão, jogaço, rolando aqui. E aí, meus manos, o que será que vai acontecer agora, será que teremos quinto set? Duas partidas diferentíssimas, Brunão, aqui no Pick Jam, hein. Exatamente, a gente vai vendo ali o Motep tentando fazer a boa ali com a Bonnie. Por enquanto, nossa, caiu ali agora o Edinho. Firecrow ficou vivão, tá com as gemas na mão ali também. Vamos tentando dominar o meio, né, Reboleira? Vamos tentando dominar o meio, Brunão, tem que tomar cuidado com os avanços do Motep ali agora, que tá com o seu canhãozão, quase caiu ali pro Firecrow. Quase, quase caiu, teve que voltar ali o Firecrow. Tá no meio ali o Motep, tá empatado por enquanto, o BT ali vai tendo problemas. Conseguiu escapar do Motep, do Pek, e levar o Pek, ali, Bola. É, Bruno, mas acabou não dando, mas a trocação tá boa ali no 2x2, Motep ainda não caiu nenhuma vez, Firecrow também não. É, o Pek precisa aparecer, Bruno, se a Chesmec quiser, ele precisa conseguir eliminação pra cima da Lola. Uh, e dobraram, pra tentar eliminação, o Motep consegue derrubar ali, o BT caiu também, agora o Firecrow teve que vazar, quase deu ruim pro Firecrow ali no meio, hein, Bola. Quase, hein, Bruno, quase, conseguiu dar bom dano ali pra cima do Motep. Olha lá, o Pek vai ter problemas, o Motep tá lá pra derrubar também. Hum, o Pek saiu vivo, e teve problemas, Rebola. Olha a virada, Chesmec, com as gemas na mão, agora complicou, Reboleira. É, Bruno, é cheiro de quinto set, não vejo muitas possibilidades, 10 gemas ali na mão do Firecrow, e teremos sim o quinto set, é o 2x2 que jogaço, meus amigos. É, jogo é a final antecipada, a gente falou aí, a gente comentou muito, brincou, com a cara do Firecrow, felizão, conseguiu tirar mais uma vez, né, evitou duas derrotas ali, dois momentos de derrotas, conseguiu levar pra esse momento, agora é tudo ou nada, agora tá tudo aberto, Rebola, ninguém tem vantagem. Sem vantagem, Bruno, zerou tudo agora, 4x7 já disputados, duas vitórias iniciais da Clash Millen, e aí agora, temos duas vitórias seguidas também da Chesmec, Bruno, eu falei, imprevisível, não dá pra você cravar um favorito, vai ser um jogaço agora, esse modo nocaute. Que jogo, que jogo, o jogo bravo, o jogo complicada, tá maluco, é emoção do início ao fim, galera, não tem como, e acho que finalizou ali a minha pesquisa, deixa eu ver como foi, ficou, ficou com 51% Chesmec, e 49% o Milan, um voto a mais pra Chesmec, Rebola, meu Deus, é, equilíbrio, Que equilíbrio, Bruno, a gente falou, né, o torcidômetro da live lá, ele deu diferença por causa da questão, a gente falou demais, MSI, a Chaos Cup, mas aqui no Brasil, a gente sabe do potencial das duas equipes, então, complicadinho, meus manos. Doideira total, rapaziada, doideira total, que loucura, que loucura. Vamos lá, 1 minuto e 25 pra começar o jogo, esse quinto set, agora já não tem mais o que fazer, rapaziada, agora é pra descobrir, quem será o grande campeão, hein? Caramba, que legal. O Brunão já tá cravando, já aí, rapaziada. nossa, meu Deus, é que eu tô vendo uma coisa aqui, muito louco o Rebola, vou botar na tela pra galera ver, lá no Twitter, eu tava vendo as hashtags, e olha isso, o Davi, o Dag Plus, né, que tá aí na live sempre com a gente, trabalhando e assistindo o Brawl Stars Latam com os melhores, Bruno e Rebola, ó, ele trabalha, acho que com alguma criação de instrumento musical, é um violão, um violão não, uma guitarra, né? Que da hora, que da hora, muito legal, a Juju do Brawl mandando lá também, ganhou também, muito legal, muito bacana essas inspirações, a galera participando muito, aí, muito legal. Que da hora, que da hora. Top, né? Top demais, meu, obrigado, Juju, Dagzão, que legal, que legal, a galera interagindo e aproveitando, né, Bruno, um sabadão bacana, aí, independente do que estiver fazendo, põe a live aí, vai escutando a gente, acompanhando o que está acontecendo, e dando umas risadas também, né? Exatamente, exatamente isso, essa é a ideia, por isso que eu parei ali, eu fiquei confuso, eu falei, mano, que da hora, que top, ó, 2x2 aí, bola aqui embaixo, 2x2, último set, fake flamejante, né, nocaute, a gente teve 3 sets 2x1, e um set 2x0, olha que loucura, Equilíbrio absurdo, né? Demais, Bruno, demais, demais, só não jogamos uma ali no caça-estrela, né, mas para compensar, jogamos cinco no futebral, então, ver que realmente o negócio está insano. É verdade, vamos lá, vamos para o início do quinto e último set, rebola, para depois a gente ir para a grande final, essa, eu acho que é uma das finais mensais mais longas aí, né, acho que é uma bem disputada, né? Nossa, Bruno, que jogaço, jogaço, a Juju falou ali, duas equipes gigantes, são mesmo, Bruno, não à toa estão liderando aí, a gente tem que falar de torcido, por, por, a terceira equipe, né, para uma vaga que seja de uma equipe BR, mas não tem como discutir que essas duas equipes estão um nível acima ali das demais, né, Bruno? Exatamente, tem essa diferença, a gente percebe, e a gente está entendendo que, por isso que a gente fala que a final é antecipada, até tem essa brincadeira de, pô, já estamos falando que é campeão, é que a gente imagina que dê trabalho para a Six, né? e eu acho, Bruno, que passa muito pela questão, isso a gente sempre fala, né, são as duas equipes que tem as lanes mais antigas, assim, sem mexer muito, né, já vem trazendo a galera aí de um bom tempo, né, o Motepão, apresentando bons jogos, a Chesmec também, aí, com o Firecrow, o Tufa, cara, esses dois aí estão há tempos jogando juntos também, né, Bruno? Essa base aí, o Edinho depois, eles vieram se modificando, mas sempre mantendo a base, né, então, pô, o entrosamento dos caras é gigante. É isso, é isso aí, então, vamos ficar de olho aí para ver, como será nesse quinto e último set, né, agora não passa, né, Reboleira? Não, não passa, lembra da Clash Millan quando apareceu como Delta, que tinha o Caio Dog, o VTzinho, o Caio Zera, lá na CBBS, exatamente, nossa, ano retrasado, ano retrasado, 2020, né, real, real, é isso, tá aí, o comecinho já tá falando para vocês os bans, Chesmec baniu ali, o Tic, o Sprout e o Gron, Reboleira. Três lançadores, e do outro lado, Janetona, o nosso querido Tic e o Bo também aparecendo como ban, já começam aí os piques Coronel Rufus e a Belly Zona pelo lado da Clash Millan. Exatamente, então tá aí, a gente já vê os piques aí rolando, agora vem Piper, olha, acho que é a primeira vez hoje, Piper é a bola. Piper Zona, primeira vez já, com o Balico e o Eugênio, vamos ver se a bala curva vai estar em dia. A galera falou, baniram quase todos os lançadores, tem alguns ainda livres, tem o Dyna, tem o próprio, é, Barleyzão, tem alguns ainda possíveis, é que os mais, os que estão sendo mais utilizados foram sim banidos, né, Rebo? Cara, você acredita que o que eu mais bano na liga é o Tic? Já entra, eu também, é de lei. A maioria dos mapas eu já vou o Tic, não tô nem vendo, eu nem espero o meu time picar nada quando eu tô jogando solitário, eu vou e escolho o Tic, eu falo, mano, o Tic é horrível jogar contra, eu odeio jogar contra. Eu também, eu já vou, eu faço a mesma coisa, já saio banindo. Não quer nem saber. Vamos lá, vamos ver. Ó, time definido da Chesmec, Eugênio, Piper e Daryl, aí, boleira. Eugênio, Piper e Daryl, já trio definido, bons avanços, tem que tomar cuidado, a gente já viu que esses avanços do Daryl dão bom, então tem que tomar muito cuidado, e aí, panzona pra dar aquela, aquela tancada e deixar o time mais robusto, hein, Bruno? A equipe do Milan aí, vindo, o Coronel Ruff, provavelmente eles vão vir com a star de, de aumentar a vida, né? E essa pan pode acabar com mais vida que o Frank, hein? Exatamente. Pode ser, pode dar muita vida ali, vamos ficar de olho. Vamos lá, vamos pro jogo. Começa agora o último set, dessa última semifinal, dando vaga pra grande final, e eu ouso dizer, Bola, que essa semifinal, vai ser mais disputada, muito mais disputada do que a final. Também acho, Assino embaixo. Muito provável, né? Assino embaixo, e a galera veio realmente com a star ali, pra aumentar a vida dos companheiros. A Pan já tá com quase 8k de vida ali. É isso aí, vamos lá, vamos ficar de olho. As tentativas de longe vão acontecendo. Batidas ali, a Piper tá tentando acertar também, o do P.E.K.A. ali. Por enquanto, sem quedas, sem quedas. A queda aqui é quase que a derrota vindo de lei, né? É complicado, né? Vantagem numérica nesse nocaute é muito bom. E ó, Piper Zona já quebrou os matos, isso vai dificultar muito pra próximo confronto, hein? É isso, vamos lá, vai subindo ali, o Fight Crow! Caiu pro Kyle Dogg, não conseguiu, acabou ficando o caminho, xiii, boleira! É, Bruno, 1x0 pra Clash Milan, mas agora eles não tem o mato ali, então, dá aquela dificultada. Vamos lá, vamos ficar de olho, 1x0 ali, por enquanto tem a vantagem, time do, da Chesmec com duas, dois jogadores com ult ali, pode rolar a puxada, pode ter rolado, então vamos ficar de olho, hein? As movimentações vão acontecendo. Vamos lá, vamos ficar de olho, a gente vê o que acontece. Por enquanto, a galera ali só de boa, tão pegando ali, né? Vida com o Rufus, né? É, a Proja tá com mais de 8 mil já de vida, a Piper tem que tomar cuidado ali, Bela balaça pra cima do VTzinho, tem que recuar, usou também bem a ult pra vazar o P.E.K.K.A., que tomou duas da Bela e teve que recuar, Bruno. Vamos lá, vamos ver o que acontece aqui, momentos finais ali, agora começa o Daz descer, ó, subir também, cai o VT, Reboleira, o primeiro já caiu. Aí dá aquela complicada, marcaram ali o Darylzão, e Bruno, 1x1, hein? Xiii, aqui voltou tudo pra estaca zero, mas teve puxão, e agora? Não tem nem o que fazer, Bruno. Edinho e Motep, não tem nem o que fazer, né? É muita vida, pura vida, é uma loucura. 1x0, e match point pro Milan Reboleira. É, Bruno, essa pan aí combando com o Coronel Rufus, foi uma boa escolha, hein? Realmente foi. Vamos lá, ficar de olho agora pra ver quem vai se dar bem nesse aqui, e agora match point. será que o Milan passa agora, Reboleira? É, Bruno, agora é o momento, né, da gente chegar aos finalmente desse confronto, então é a possibilidade do Milan fechar, né? Precisa de duas vitórias dentre esses três agora que podem ser jogadas, pra Chesmec precisa da vitória pra não ficar pelo caminho. Então vamos ficar ligado aí, porque promete. Exatamente, tá aí pra vocês, a gente vai vendo, vai ficando de olho como tá rolando. O pedinho deu uma segurada, voltou ali pra não ter problemas. Ah, vai ficando gigante, fica enorme, né, Reboleira? Olha o VT, teve que voltar ali pra... Aí. Ainda pega ali o Tibone, né, Reboleira? Aí complica mais ainda, já... Caiu o VT, mas cai também ali agora o segundo, o jogador do outro time, e o Fireclaw escapou. Hum... Agora complicou, Reboleira. É. Chesmec garante a vitória ali, se a Pan tivesse conseguido... Poderia ter dado o melhor, mas o Coronel Rufus caiu muito cedo, né, Bruno? Isso dificultou demais a vida da galera da Clash Milan. Vamos lá. Tá de olho aí pra ver como vai ser, ó. 1 a 0 pro time da Chesmec nesse confronto. Lembrando que se o melhor... Esse melhor de 3 for pra Mila, eles fecham o confronto, fecham o jogo e estão na final. Agora se a Chesmec ganhar, vamos pra mais um melhor de 3 no nocaute. Eles estão jogando juntos ali, crescendo a vida, né, Reboleira? Tentando fazer ficar maior pra ir depois pra trocação, né? Isso, Bruno, mas... O Caio Dog tem um papel fundamental ali. Errou a ult pra cima do Firecrow. Isso dificulta porque o Firecrow agora consegue avançar um pouco mais forte. Puxado, já foi, Bruno. Bela puxada, complicou. Vem a cura ali do outro lado, vai caindo o Firecrow. Hum, complicou geral. Agora porque eles vão se encher novamente de vida e aí complica depois. Vamos ver. É, Bruno, tá com cheiro de outra melhor de 3, meu amigo. É, também tô achando. Aqui já foi, hein? 2 a 0 e com isso 1 a 1 no placar. Teremos, então, uma última melhor de 3 no nocaute pra definir quem é o grande campeão. Que loucura! Se tivesse mais 5 sets, eles iam empatar mais 5 sets. Certeza, Bruno. Certeza. Tá louco! Não tenho dúvidas. Jogando e jogando bem demais aqui as duas as duas composições, os dois times. Tem que ficar ligado, ó. A Belly já colocando ali, agora suas armadilhas um pouco mais avançadas. 2 milhões de 3 totalmente distintas, né, Bruno? Exatamente. Loucura, né? Totalmente diferenciadas. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Tá ali, ó. Começo. Vamos ver quem vai resolver a parada. Esse aqui é o último, hein, Rebola. Daqui no passo, hein? É isso. Melhor de 3 que vale vaga na grande final. Quem vai enfrentar a equipe da SIX, rapaziada? Chesmeck ou Clash Mila? Teremos um bicampeonato da Chesmeck? Ó, já começaram bem, hein? Exatamente. Vamos ver, vamos ver o que acontece, rapaziada. Tá ali, ó. Na disputa, na briga, a gente fica de olho ali uma queda ali do VT, né? O VT caiu, complicou. O VT sempre foi o primeiro a cair nos jogos, nesses jogos do nocaute. Tá complicando ali pro time da Mila, hein, Rebola? Complicando demais. Quase que o Eugênio caiu e já foi, Bruno. O Fire fez a boa 1x0 pra eles e agora é o ponto, é o final point, é o ponto pra final, hein, boleira? É o ponto da final, Bruno. O ponto da final, o ponto do jogo pra eles. Chesmeck aí que... Será que teremos virada, Bruno, depois de estar perdendo por um 2x0? É, é. Olha aí, sim. Vamos ver. O VT tem que segurar ali porque ele acaba caindo, sempre o primeiro a cair no nocaute aqui. Tá complicado pra ele. Tá sempre sobrando dano pra ele, Rebola. Tá uma loucura isso aí. Aí vai ser o jogo perfeito reverso, né, Bruno? Perdeu um 3, me emendou logo 3, então... Seria perfeito, realmente. Olha, o Firecrown caiu agora, hein? A vantagem do Milan tem esperança ainda do time do Milan. Vamos ficar de olho. Vantagem numérica ajuda muito. Pegou o Edinho ali no abalasso, caiu o Dog. fez ele voltar. Brunel, o Rufus já cai. Cai o segundo. Vamos pro último dos últimos, hein, Bruno? É, não tem jeito. O P.E.K.K.A. já foi lá pra trás pra se matar. E agora sim, quem ganhar esse jogo agora define a vitória e vai pra grande final, Reboleira. Ah, Bruno, aqui realmente que jogadaça. Não podia ser diferente. Uma melhor de três pra cada lado e a segunda melhor de três com esse final emocionante. Uma vitória aí. Agora, pra definir quem vai ser o finalista representante do Brasil na final, o P.E.K.A. quase conseguiu ali uma balaça, teve que voltar, hein? Nossa, andando em todo mundo ali. E, ó, o Firecrown marcado, Bruno, isso é importante, hein? É, isso é perigoso pra ele. Já não vai avançar mais tão forte assim. O Motep já passa de oito mil de vida ali. Agora tomou um pouco mais de dano. A galera é um pouco mais riciosa ali. Esse aqui, eles sabem que é o decisivo, né? É, se acertar um puxão pode dar bom. Se não, tem mais um acessório ali e essa torreta complica, hein, Brunão? É. Dá uma chance de avançar muito e trabalha no gás, né, do adversário. Olha a chance de conseguir a minha ação! O time do Milan consegue a vitória e vai pra final, Reboleira! É, Brunão, que vitória, hein? Que jogaço! Que jogaço! Duas equipes gigantescas realmente nos brindaram com um jogo insano, meus amigos. que jogão, Brunão, que jogão! O VT comemorando e gritando! Falou duas palavras ali, barbudo e sorvete. Eu não entendi muito bem, mas era isso que ele falou. Foi isso, certeza que foi isso. três sets a dois, Rebola! Que jogo maluco, Rebola! Meu Deus do céu! O Milan teve todas as chances pra ganhar, ganhou no último set. Nossa, Brunão, e depois de ter tomado ali, perder a primeira da melhor de três da decisiva, conseguiu a virada. Que loucura! Que jogaço, Brunão! Acho que por isso que explica a comemoração dele, né? Porque imagina, lavou a alma ali, né? Porque o que eles passaram de desespero ali no final, né, Reboleira? Que jogaço, Brunão!